Música A Funcarte está com as matrículas abertas para o curso de dança contemporânea. As aulas começam amanhã, 5 de março, e serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, das 7 às 8 da noite. O curso será ministrado pelo professor Cláudio de Souza e é aberto a toda a comunidade. Não é necessário ter conhecimento em dança. O objetivo é trabalhar ritmo, musicalidade e expressão corporal. As inscrições podem ser feitas na Funcarte. A taxa de matrícula e as mensalidades custam R$ 65,00. Outras informações pelo telefone 3342-2362. Música Música